Bom, eu preciso, na verdade, reafirmar para vocês que o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. Vocês sabem que ele era sócio aqui, meu sócio, na verdade, de 50% do Flow, então a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele, até para ele ter uma... Porque eu não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos e abra a mão de tudo isso. A gente chegou à conclusão que era a melhor coisa, que o Flow precisa transcender o Monark, ele precisa ser desassociado. E a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí de... Um ressarcimento, tudo mais. Um ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente, eu errei como a forma que eu comuniquei. E muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que eu sou... É melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo.